Fala aí, Pitfã, beleza? Meu nome é Thiago Romariz e eu queria te fazer uma pergunta. Você conhece a Cinemateca Brasileira? Pois é, ela está localizada em São Paulo e tem um dos maiores acervos do cinema latino-americano. E, além disso, ela é a mais antiga instituição de cinema do Brasil. Infelizmente, na noite do dia 29 de julho de 2021, um incêndio atingiu um galpão, destruindo uma parte significante deste arquivo. Mas e daí? Qual é a importância da Cinemateca para o entretenimento e para o cinema brasileiro? Vem comigo que eu vou te contar agora. Criada em 1940 e originalmente conhecida como Clube de Cinema de São Paulo, a Cinemateca Brasileira contava com quase 250 mil rolos de filmes e outros registros audiovisuais. Além de quase um milhão de documentos sobre o nosso cinema. São longas-metragens, curtas, documentários, programas jornalísticos, peças publicitárias, roteiros e tudo mais que você pode imaginar sobre entretenimento. No geral, são mais de 100 anos de história. Incluindo aí o cinema e a TV brasileira, que é uma das maiores instituições que a gente tem por aqui. Com o incêndio que a gente comentou que aconteceu ali no finalzinho de julho, cerca de 4 toneladas desses documentos e dessa história foram apagados. Vamos colocar isso com uma perspectiva diferente. Pensa você. Você tem toda a sua história, todas as suas fotos, as fotos que você coloca nas redes sociais, ou se você é das antigas e imprimiu as suas fotos, imagina que quase toda a sua história fosse apagada. Você não tivesse como olhar para trás e lembrar de grandes momentos, de pessoas importantes. E de vivência que você teve com sua família, com seus amigos, ou com uma pessoa que você ama. Imagina isso tudo apagado e você não tem como voltar atrás. Pois é, foi mais ou menos isso que aconteceu com o nosso cinema. E é algo que não afeta somente a uma pessoa. Não só a mim, mas a todos nós. E este foi o grande impacto deste incêndio que aconteceu na Cinemateca. E apesar da gente imaginar aqui que a maior parte, e de fato a maior parte do acervo que existia na Cinemateca era do cinema e da televisão nacional, tinham muitas coisas e projetos ali dentro que tinham influência do cinema e entretenimento mundial também. Filmes como, por exemplo, do Glauber Rocha, que foram revitalizados por instituições ao redor do mundo. E a própria Cinemateca também fez a revitalização de projetos mundiais. Ou seja, foi algo que afetou o cinema no mundo inteiro. Não foi algo simples, não foi algo pontual. É algo que vai marcar o cinema mundial. E falando agora especificamente sobre os edifícios da Cinemateca brasileira. Hoje, eles são tombados com o patrimônio histórico da cidade de São Paulo, o que sugere que o lugar merecia ter uma atenção muito maior. E em 2020, um alagamento afetou esse mesmo galpão que pegou fogo. E em 2016, teve outro incêndio que destruiu mil rolos, ou mais de mil rolos de filmes naquela sede. Ou seja, na verdade, gente, esse é o terceiro acontecimento que rola com um desastre, um acidente, na Cinemateca brasileira. Foi algo que já dava pra ter percebido que ia acontecer e ninguém fez nada com isso. E, gente, infelizmente, o dano é irreparável. Mas ainda dá tempo de salvar algumas coisas. Tomara que esse incidente aí que a gente teve abra os olhos das pessoas, nossos olhos, pra importância do que existe lá na Cinemateca. E a gente precisa cuidar como, na verdade, não. Porque aquilo é nosso. Cuidar desse e de outros acervos não é só guardar coisa velha. É você preservar sua história. E se você parar pra pensar, inclusive este vídeo, ou os vídeos que você assiste algum dia, eles, um dia, vão parar lá na Cinemateca também. Então, a gente tem que cuidar muito bem de tudo que a gente gosta. E, olha, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa os seus comentários também. E não esquece de curtir também aqui o canal da Peticas. Meu nome é Thiago Romariz. Tchau, tchau.